Eu me lembro Com sua batuta na roda do samba A vencedora levava no tempo uma taça de bronze Era lá na praça onze, no lugar tradicional Eu vi Portela ao romper da madrugada Simplesmente trajada, campeã do carnaval Eu não me esqueço daquele momento feliz Eu sou Portela, sou do tempo da raiz Eu sou Portela, sou do tempo da raiz